Essas comunidades seriam quais as comunidades ali? Assim, as comunidades carentes da Grande Serraria seria Araquária, Janelato, Morapen, José Nito, Dona Banda, comunidade... Pedregal, Ento também? Pedregal, comunidades carentes mesmo, né? Essas reivindicações que vocês entregaram hoje para o vice-prefeito, está relacionado a todas essas comunidades? A gente quer algumas prioridades, essas comunidades que ficaram quatro anos abandonadas pelo poder público, né? Agora trouxemos algumas reivindicações para... E quais seriam as reivindicações? Vamos compartilhar na educação. O que seria? Na educação, inclusive assim, tem colégios em falta de ensino, ensino médio, né? Os nossos alunos têm que deslocar vários quilômetros, né? Para ir para uma rede estadual para poder estudar, né? A gente quer que mais colégios na educação, né? E também falta manutenção. Hoje, a maioria dos colégios estão depredados, falta bastante coisa nos colégios, né? E pessoas qualificadas para direções dos colégios. Você falta a área de lazer também, né? Esporte e lazer, né? Para tirar os homens da ansiedade lá, né? O que está acontecendo lá? O que vocês estão reivindicando? É, porque assim, nós queremos projetos, né? Nós trouxemos sugestões de projetos para a administração aqui. Porque os homens lá, cada... Mas quer que você me falasse, por exemplo, os dois pontos? Por exemplo, assim... O que seria de projeto? Nós temos projetos lá na área de corrida rústica, temos projetos de futebol, de campo, né? Nessa área de... projeto de dança, né? Você queria daí o apoio da prefeitura? Queremos o apoio da prefeitura para isso, né? Nós esqueciam esses quatro anos e agora podemos perder a mais, né? E quanto a ginásio que vocês também falaram, o que seria que a reivindicação? Ao ginásio que é cobrado, nós temos um ginásio no Zamelato ali, mas assim, nós precisamos usar, nossos filhos precisam usar, tem que pagar uma taxa. Isso é... a gente não... Você sabe quanto que é a taxa? Não, agora no momento não me lembro. Mas tem que pagar uma taxa para poder usar o... Tem que pagar uma taxa para... Fora o horário da escola? Fora o horário da escola, né? Para usar o ginásio, que é público, mas tem que pagar uma taxa e comunidade carente, às vezes, não tem nem para comer um pão, né? Tá, e quanto à saúde, que vocês também não sabem com as coisas. A saúde, queremos... Falta... está faltando ainda remédios na saúde, né? Está faltando um bom atendimento, né? Dos funcionários que, com diversas reclamações, têm chegado a nós, né? E faltando especialista, faltando dentista. Infelizmente, os candidatos e reclamaristas também. Outro ponto que você levantou também sobre o PAC, né? O que seria a preocupação de vocês? Nós queremos que passe pela Câmara o PAC, né? A aprovação do PAC, que vai beneficiar várias comunidades da grande desenharia. Com licitação também, né? E você que vai beneficiar. Tá, e quanto a esta reunião que teve agora, como é que o senhor, assim... Como é que eu vou dizer assim, é... Saiu confiante, como ele está saindo? Eu sou otimista. Eu sou otimista, né? E a gente também quer que... Vou tentar marcar o próprio prefeito, né? Tentar sempre sensibilizar ele para que dá uma prioridade para a nossa comunidade que tanto necessita e que apostou nessa nova administração. Só para a gente ter de registro, a comissão é formada por quantas pessoas? Nós estamos em... Cinco, né? Cinco pessoas. Todos são de diversos bairros. A gente se reúne uma vez por mês, né? A gente se reúne uma vez por mês, são 25 lideranças, né? Aí a gente tirou uma comissão, nem todos puderam vir hoje, por causa do serviço também. Aí a gente quer fazer com essas todas as lideranças junto e levar o prefeito e o vice-prefeito para nós fazermos uma reunião geral. Agora, já aproveitando com o senhor, uma vez o senhor falou sobre a escola do Morar Bem, né? A escola do Morar Bem... Como é que está a situação da escola do Morar Bem? A escola do Morar Bem está em condições lastimadas. Toda depredada. E é uma escola nova, né? Que foi inaugurada... Um ano e meio, no máximo. Um ano e pouco lá. Mato alto. Os mil todos quebrados lá. Nós temos um fogo lá atrás. Uma quadra. Tem uma quadra pequena lá. Já estou toda enferrujada. Já aconteceu acidentes. Depredada por qual motivo? Pelos alunos estarem quebrando? Pelo vandalismo? Uma é por falta de manutenção. A escola tem que ficar aberta para a comunidade. Daí eu botar um cadeado no portão e entregar a escola. Aí eu expulo o muro e começa a depender da escola. Uma é por falta de... Vigilância também? De vigilância também. Mas é por falta de manutenção. A antiga diretora também não estava nem aí com a hora do Brasil. Infelizmente deixou essas condições lastimadas. Essa reunião hoje foi uma amostra de que a prefeitura está aberta para todas as comunidades, né? Com certeza. A demonstração aqui da comunidade, das lideranças comunitárias da Serraria, faz com que a gente perceba que a comunidade quer ser parceira. Da mesma forma como o governo quer ser parceiro, o governo municipal. O Djalma, eu, nós, durante a campanha, nós assumimos compromisso. Não fizemos promessa. Assumimos compromisso de lutar pelas reivindicações da comunidade. E a demonstração desses líderes comunitários mostra, né? Para toda a comunidade que a sociedade organizada, a sociedade civil organizada, ela tem condições de produzir melhorias para o seu local, para a sua localidade, para o seu bairro. Então, hoje nós estamos aqui recebendo, das lideranças comunitárias da Serraria, uma série de reivindicações, que também já foram apresentadas durante o período de campanha. E hoje nós estamos recebendo oficialmente, que agora vou repassar ao prefeito, né? E vou também estender todas essas solicitações, vou encaminhar para as secretarias afins, para que elas possam, juntas com a associação, junto com o prefeito e o vice, buscar soluções pontuais para cada problema apresentado. E o senhor recebendo essas comunidades, o senhor está mostrando que o trabalho está sendo em quatro mãos mesmo, né? Com certeza, a ideia é de fazer uma administração a quatro mãos, enquanto o prefeito está ali atendendo outras atribuições, exercendo outras atribuições que são importantíssimas nesse momento de novo governo, voltando a casa em ordem. Nós não podemos deixar a comunidade esperando. E eu estou fazendo esse papel de recebê-los, ouvi-los e encaminhar, juntamente com o prefeito, na busca de solução. E quanto a essas reivindicações, quais serão os procedimentos agora? Agora nós vamos apresentar essas reivindicações para o prefeito, em primeiro lugar para o prefeito, que eu tenho certeza absoluta que já foram compromissos assumidos durante a campanha. E vamos, claro, consequentemente já encaminhar para os secretários, para que já se busque equacionar aquilo que é de fácil equação nesse momento, né? Questões de obra, questões de alguma... questão da saúde, a melhoria dos postos de saúde, a limpeza da comunidade, a recuperação da malha viária, isso já vamos encaminhar de imediato. Obrigado. Obrigado.